Dando sequência ao assunto de geometria do oitavo ano, nós iniciaremos agora triângulos isósceles e também triângulos equiláteros. Então, você já viu como os triângulos podem ser classificados conforme a medida de seus lados. Um triângulo equilátero é aquele que tem todos os lados congruentes. Já um triângulo isósceles é aquele que tem dois lados congruentes. E todo triângulo equilátero também é chamado de isósceles. No caso de um triângulo isósceles, não equilátero, o lado não é congruente, é denominado base. Quando o triângulo isósceles também é equilátero, qualquer dos lados pode ser considerado base. Então, vamos só tentar entender essa relação aqui de triângulo isósceles e triângulo equilátero. Vamos tentar diferenciar ou entender sobre esses triângulos isósceles e equiláteros. Para o triângulo ser isósceles, ele tem que ter dois lados iguais e um lado diferente. Para o triângulo ser equilátero, todos os seus lados têm a mesma medida. No triângulo isósceles, o lado menor ou o lado de medida diferente é chamado de base. Então, aqui eu tenho a base. No triângulo equilátero, ele também é chamado de triângulo isósceles. Por quê? Para o triângulo ser isósceles, ele tem que ter dois lados de mesma medida. E o triângulo equilátero tem dois lados de mesma medida. E para ser equilátero, ele tem que ter três lados de mesma medida. Então, todo triângulo equilátero também é isósceles, porque tem dois lados de mesma medida. Nesse triângulo, como todos esses lados são iguais, imagine que eu vire esse triângulo em várias posições. Assim. Vire em qualquer posição. Qualquer um desses lados aqui, qualquer um desses lados, ele pode ser chamado de base. Porque qualquer um dos seus lados tem a mesma medida. No triângulo equilátero, qualquer um dos seus lados pode ser chamado de base, tá? Então, é isso que eu queria que vocês entendessem. Triângulo isósceles, dois lados iguais, um diferente. Esse lado diferente é a base do triângulo. No triângulo equilátero, três lados iguais. E qualquer um desses lados pode ser chamado de base. E todo triângulo equilátero também é triângulo isósceles, porque ele tem dois lados de mesma medida. Vamos estudar alguns elementos do triângulo isósceles. Então, veja o triângulo isósceles ABC. Nesse triângulo, temos lados congruentes. O lado AB tem a mesma medida do AC. AB congruente a AC. A base é BC. Ângulos da base, ângulo B, ângulo C. Vamos estudar algumas propriedades agora desses triângulos isósceles e equiláteros. Continuando. Propriedade dos ângulos da base de um triângulo isósceles. Em um triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes. Então, se o triângulo é isósceles, esses ângulos que compõem a base têm a mesma medida. Tá? Essa é a primeira propriedade. Segunda propriedade. Propriedade dos ângulos internos de um triângulo equilátero. A propriedade diz que em qualquer triângulo equilátero, os três ângulos internos são congruentes, medindo 60 graus cada um. Então, aqui eu tenho um triângulo equilátero. Três medidas, três lados iguais. Esses todos, em qualquer triângulo equilátero, ou maior ou menor, se ele for equilátero, esse ângulo é congruente a esse e é congruente a esse. E todos eles medem 60 graus, tá? Isso pra qualquer triângulo equilátero. Próxima propriedade. Propriedade da mediana, altura e bissetriz de um triângulo isósceles. Em qualquer triângulo isósceles, a mediana relativa à base e a altura relativa à base coincidem com a bissetriz do ângulo do vértice oposto. Então, aqui eu tenho a mediana. A mediana, a linha que divide a base ao meio, sobe até o vértice de cima, que é o ângulo oposto. Então, no triângulo isósceles, a bissetriz e a altura, tá? São o mesmo segmento, tá? Essa linha aqui, AM. Continuaremos agora com as atividades, com a sessão Pratique. Então, vamos ver a primeira questão. Os triângulos abaixo são isósceles. Determine o valor de A e de X em cada caso. Então, na primeira questão, o valor do A. Aqui eu tenho o triângulo isósceles. Não sei se é equilátero ou isósceles, mas eu sei aqui que eles são, se tem três lados iguais. Mas ele tem pelo menos dois lados iguais. A gente sabe que a primeira propriedade para o triângulo isósceles é que o ângulo da base, eles são congruentes. Então, 55 aqui é igual ao A. Então, 55 mais 55 dá 110. Falta quanto para 180? Esse vai ser o valor do X, tá? Isso é como se calcula a letra A. Na letra B. Calculando o ângulo da base. Eu vou resolver essa equação aqui. Se eu sei que esse ângulo é igual a esse, eu vou montar uma equação da seguinte forma. 4A mais 8 graus é igual a 3A mais 18 graus. Resolvo essa equação e vou descobrir o valor do A. Descobrindo o valor do A, eu consigo descobrir o que está sendo pedido aqui, o valor de A, a partir da propriedade dos ângulos da base. E como é que eu descubro o valor do ângulo X? Esses dois lados são congruentes. Então, eu vou fazer 3X menos 1 igual a X sobre 3 mais 7. E agora, a letra C. Faço o mesmo processo que eu fiz aqui. Ângulo da base igual o ângulo da base. Então, eu vou fazer 4A menos 6 igual a 3A mais 1 para descobrir o valor do A. E para descobrir o valor do X, 3X mais 10 igual a 2X mais 10. Monto essas equações para resolver as questões. Então, vamos ver agora como fica isso na prática. O A é igual a 55 graus. Para descobrir o valor do X. Então, vai ser 55 graus, que é o valor desse ângulo, mais 55 graus, que é o valor de A. Isso vai dar 110 graus. E eu vou calcular 180 menos 110 para saber a medida do ângulo que falta. Essa é a resposta da questão A. Questão B. O triângulo B eu vou fazer dois cálculos. Um para a base e um para os lados. Para a base, eu vou fazer 4A mais 8 igual... Vou colocar um pouco mais para cima. 4A mais 8 igual a 3A mais 18. Então, passa o A para o primeiro membro, o 8 para o segundo membro. Para resolver essa equação, descobrir o valor da medida A na letra B. A outra equação que eu vou resolver vai ser relacionada aos lados. Então, eu vou resolver... 3X menos 1 igual a X sobre 3 mais 7. Então, esse termo de X eu passo para o primeiro membro e número passo para o segundo membro. Como é que eu tenho uma fração, eu vou fazer MMC. E eu vou resolver essa equação e essa equação para responder a questão B. Para responder a questão C, faço semelhante a esse. Então, a questão C vai ficar assim. 4A menos 6 graus igual a 3A mais 1 grau. O 3A vem para o primeiro membro, menos 6 vem para o segundo membro para poder resolver. E para achar o valor do X, eu vou fazer 3X mais 10 grau, mais 10, não é grau, isso é mais 10, igual a 2X mais 10. E passo essa para o primeiro membro, essa para o segundo membro, tá? Para poder encontrar o valor do X. Então, é assim que se resolve a questão 1. Vamos para a questão 2. Questão 2. Considere um triângulo RST. Então, aqui no 2, eu tenho um triângulo RST. Tem ângulos de medidas. Esse ângulo mede 3X mais 30. Esse ângulo mede 5X mais 10 graus. E esse ângulo mede 8X menos 20 graus. Classifique esse triângulo quanto à medida de seus lados e justifique. Eu tenho que saber quanto mede esse ângulo, esse ou esse, para saber se esse triângulo é isósceles ou se é equilátero. Se for isósceles, esse ângulo e esse ângulo têm a mesma medida e esse é diferente. Se for equilátero, todos medem 60 graus, todos são iguais. Então, aqui para saber o valor de cada ângulo, eu tenho que descobrir o valor do X. Então, para começar, eu vou somar essas três medidas e igualar 180 graus. Esse ângulo mais esse ângulo mais esse ângulo tem que dar 180 graus. Então, eu vou fazer 8X menos 20 graus mais 3X mais 30 graus mais 5X mais 10 graus. Tudo isso fazer igual a 180 graus. A partir daí, somando X com X com X, grau com grau com grau e depois passando o grau para outro membro, eu vou descobrir o valor do X. Após descobrir o valor do X, o que é que vai acontecer? Eu preciso saber a medida desse ângulo aqui. Digamos que aqui fosse 10, não vai ser 10. Então, seja 5, mais fácil. Aí, eu vou fazer 3 vezes 5, 15. 15 mais 30, 45. Seria um exemplo. Então, aqui você vai descobrir o valor depois de cada ângulo, substituindo o valor do X que você encontrou para saber que tipo de triângulo é esse, se é isósceles ou equilátero. Essa é a questão 2. Vamos para a questão 3. A questão 3 é bem simples. Nem precisa cálculo. O ângulo do vértice oposto à base de um triângulo isósceles mede 60 graus. Quanto mede cada um dos ângulos da base? Se esse ângulo aqui mede 60, nós vimos isso. A soma dos três ângulos tem que ser 180 graus. Então, 180 menos 60 dá 120. 120 para dividir para dois ângulos. Então, vai dar 60. Então, aqui é 60 e aqui vai ser 60. Porque somando os três, dá 180. Aí diz, quanto mede cada um desses ângulos da base? Então, fácil aqui, tá? Até já fiz para vocês, tá? Então, essa é a primeira parte dos exercícios da página 222. Tchau, 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 tchau.